Lá 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 Estou dentro do ângulo, não me separava nem Deu vivendo as agonias Quero estar na paz que eu passei Eu passei na sua bandeira Descubri o grado de uma dor Não me esqueci da devolente Avermida, a minha escola realmente é mais querida Eu sou verde branco, eu sou verde branco Até a morte, o verde branco não me separa nem Deu vivendo as agonias Quero estar na paz que eu passei Eu passei na sua bandeira Descubri o grado de uma dor Não me esqueci da devolente Avermida, a minha escola realmente é mais querida Descubri o grado de uma dor Não me esqueci da devolente A minha escola realmente é mais querida De janeiro a janeiro O ensaio é geral, geral O samba é o nosso bem-veral De janeiro a janeiro O ensaio é geral, geral O samba é o nosso bem-veral O samba é o nosso bem-veral E a minha escola realmente é mais querida O samba é o nosso bem-veral E a minha escola realmente é mais querida E a minha escola realmente é mais querida A minha escola realmente é mais de vida De Jantel a Janeiro, o Luiz é geral, geral O Samba é o nosso ideal De Jantel a Janeiro, o Luiz é geral, geral O Samba é o nosso ideal Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá Você prefere o samba paulista ou o samba carioca ou o baiana? Os dois samba são muito bons, mas eu, como eu estou trabalhando e estou envolvido no colombolo, eu pratico mais o samba paulista. Mas os dois são maravilhosos Mas você é paulista? Sim, sou paulista, mas os dois são maravilhosos, o paulista e o carioca, mas como eu trabalho no colombolo, aí eu estou aqui Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá 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 Lá, lá 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 Digo e tenho certeza que mudar, mas não, não agora Vamos falar de flor, de uma roseira que nasceu neste lugar Deu rosas, muitas rosas coloridas, deu uma rosa de ouro, só e a rosa tem que mudar Eu vou rosas para você, eu vou rosas para o meu amor Eu vou rosas para o meu amor, porque a rosa tem que mudar Eu vou rosas para você, eu vou rosas para o meu amor Eu vou rosas para você, eu vou rosas para o meu amor Porque a rosa é a mais linda flor Se você não conhece, venha conhecer, venha conhecer, venha conhecer a rosa Vem sol nascer, se você não conhece, venha conhecer, venha conhecer a rosa Eu vou rosas para você, eu vou rosas para o meu amor Vem sol nascer, se você não conhece, venha conhecer, venha conhecer a rosa Vem sol nascer, se você não conhece, venha conhecer, venha conhecer, venhaomer É isso aí Isso aí Aplausos